Sabe como é que é, se vacilar é rico Ai caralho, cheguei, cheguei Deleu sim, ô clínico, tá amiga? Já que tá de manhã, aquele piquezinho Já coloquei já meu óculos escuro 442, vida arrasa A tropa do Egito tá presente A partir de agora, você que tá solteiro Fica de quatro que vai começar a putaria, tá amiga? Vamos começar! Esse é o canal DoVlan, DoMusic Aqui, nosso lançamento Equipe Corocid tá na pista Bora amiga, vambora Esse é o pique, vem, vem, vem Mas as caras marfalado, carne e menina se amarra Mas as caras marfalado, carne e menina se amarra Onde ainda fica com o miralei, vim, enchendo ela de leite Sai da reta que a equipe tá na pista Onde ainda fica com o miralei, vim, enchendo ela de leite Vim, enchendo ela de leite A calcinha no fio do poste Então soca, 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 soca na piroca É uma delícia quando ela vem por cima Encaixando a vagina na cabeça da piroca De repente, sinto aquele apertadinho Minha pica invadindo de cheio a sua chota Aqui no chapadão Ela soca, 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 soca Vai tomando a minha Soca, 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 soca Para não, vem! Soca, 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 soca Vem, 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 vem Essa aqui é foda, mais uma Joga na frequência do rádio Hoje tem bailão e deixa as partes brotar de longe Para essa fada no contato Alemão nem sobe porque sabe que a bala tome Ela gosta de baile de marginal Que a sarra na tropa, que a sarra no parafalo Vambora, vieja, vambora, aquele jeitão Vamo nessa! Avisar que a tropa de jeitão tá na pista 4-4-2, vida rá Filhote, filhote do índio Vamo nessa, hein Elas não rejeitam, filhote da rascaeta Elas não rejeitam, os filhote do índio Vambora, vieja Elas não rejeitam, os filhote da rascaeta Seja bem-vinda, Coruscite Vamos ver agora o esquema tático aqui, ó Dá licença, eu quero falar do meu time 4-4-2, virado, vida rasa 4-2, vida rasa Não Esse é o canal do Randal Music Aqui é só lançamento Bolado Vida rasa Sem bater cabeça com nada Caeta tá machucando Mano piro, mano pouque Puxina, bebê, patinho O titi tá machucando A buceta da safada Pio, filhote do índio Elas não rejeitam, filhote da rascaeta Elas não rejeitam, a tropa do chaper O Rascaeta tá na pista, vamos nessa Alô, Katiana Minha base é o Maracanã, pra eu te colocar Tem tudo que tu merece, só você brotar Vem aqui pro Egito pra poder dar o cita Vai ficar de quatro e toma gol do Rascaeta Vai ficar de quatro e toma gol do Rascaeta Vem aqui pro Egito pra poder dar o cita Vai ficar de quatro e toma gol do Rascaeta Vem aqui pro Egito pra poder dar o cita É a tropa do Xavadão que vai poder pra vida dela Vai, onde no Valpo na Tchaca, vai Vai, 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 vai Onde no Valpo na Tchaca, vai Vai, 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 vai Onde no Valpo na Tchaca, vai Vai, vai, vai Tchaca, tchaca, tum, chacha, tum Tchaca, tum Tchaca, tchac, tum, chacha, tum Tchaca, tum Pra você, Flamme mais um 10 e me fode de novo senta de novo senta de novo marca mais um 10 e me fode de novo se amarra e fude comigo vindo que tá eu tenho um cígelo batão da pau é de bandido vinte e tonta posição é nossa rocha raça rosa ela pendeu o mundo pra foder na roca marca mais um 10 e me fode de novo marca mais um 10 e me fode de novo o 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 vou te dar o nome das tropas que deixam elas com tesão vou te dar o nome das tropas que deixam elas com tesão tropa do final feliz da torre do chapadão chegando no chapadão o 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